Música O eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia 5 de outubro poderá votar. Para isso é preciso realizar a habilitação. O prazo termina daqui a dois dias. O eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral no primeiro e no segundo turno das eleições tem até a próxima quinta-feira, dia 21, para realizar a habilitação do voto em trânsito. Em todo o país só haverá essa possibilidade em municípios que tenham no mínimo 200 mil eleitores, como é o caso de Rio Branco. Quem faz essa transferência provisória só pode votar para presidente da república. Não tem condições de votar para governador, deputados estaduais, estadual e federal. Para que haja uma sessão eleitoral especial para o voto em trânsito, é necessário o mínimo de 50 pessoas habilitadas para esse processo. Aqui na capital, a única sessão instalada para o voto em trânsito será aqui na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na rua Benjamin Constant, no centro, ao lado do prédio do antigo Banacre. O eleitor interessado em se habilitar a esse tipo de procedimento, precisa estar em situação regular e pode procurar qualquer cartório eleitoral em Rio Branco, munido com um documento com foto. Se o eleitor fizer a opção pelo voto em trânsito, mas não estiver no local indicado no dia do pleito, poderá se dirigir a qualquer sessão eleitoral e justificar o voto. Então, se a gente tiver, após o dia 21, um quantitativo de eleitores suficiente, a sessão será instalada para possibilitar que esses eleitores de outros locais que estiverem em Rio Branco no dia 5 de outubro possam exercer o direito de voto. Legenda Adriana Zanotto